Mas da questão dos óleos essenciais. Tem gente fazendo besteira com o uso de óleo essencial por aí. E vai na orientação, às vezes, de um vendedor. E eu não estou aqui querendo falar da questão de ninguém. Mas, às vezes, o vendedor não tem estudo, o que eu digo, especialização nenhuma na aromaterapia, por exemplo. Que é super complexa, tá? Pra indicar que você utilize um óleo essencial. E tem gente tomando óleo essencial, inclusive. E aqui eu já vou deixar esse adendo, né? Porque quem tiver aí utilizando, precisa ter cuidado. E nenhum óleo essencial, ele deve ser ingerido por quem está tratando câncer. Então, se você está tratando aqui um câncer de mama, se você está independente da fase, você não vai tomar óleo essencial por via oral, tá? Alguns a gente vai poder utilizar pela via inalatória. Bebê, não, tá?